Então aconteceu que no segundo milésimo vigésimo terceiro ano do governo do Deus, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade, em verdade vos digo, meus fiéis, e se dentre vós há algum Membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o Membronita que conhece os unites da própria ignorância, e que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O Membro Fiel Saudações, Membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Igreja estava sendo pressionada para acabar com a poligamia. Muitos líderes da igreja, como a gente já falou, né? Quem eram os maiores polígamos eram os líderes, nem tanto os membros da igreja, mas a principal liderança da igreja estava, sim, envolvida de cabeça dentro da poligamia. Com a ação do governo, provavelmente a igreja ia perder toda essa liderança forte deles, que não está todos atrás das grades. Um exemplo disso foi registrado ali no Historical Record, na página 144. Eles até citaram uma frase que foi publicada no Millennial Star, publicação da igreja. O que aconteceu? Então, os líderes da igreja estavam sendo indiciados sobre a poligamia, estavam sendo chamados ali na corte para responder sobre isso. E o Lorenzo Snow, que na época ainda não era o presidente da igreja, mas era dos dois apóstolos, o que não deixa de ser um profeta vidente e revelador, ele estava sendo indiciado ali, estava sendo questionado sobre a poligamia. E o promotor, chamado Sr. Beerbauer, ele expôs uma opinião pessoal. Ele falou assim, olha, né, assim esses líderes aí da igreja de vocês, os mormons sendo condenados, aí já já vai chegar uma revelação divina aí e tal, que logo, logo que vai mudar essa questão aí da poligamia, vocês vão ver. E daí o Lorenzo Snow respondeu, o que foi publicado no Millennial Star e também está aí no Historical Record. Lorenzo Snow disse assim, Qualquer que seja a fama que o Sr. Beerbauer, que era o promotor, né, possa ter obtido como advogado, ele certamente falhará como profeta. Os processos mais severos nunca foram seguidos por revelações que alterassem uma lei divina, cuja obediência trouxesse prisão ou martírio. Embora eu vá para a prisão, Deus não mudará a sua lei do casamento celestial, mas o homem, o povo, a nação que se opõe e luta contra essa doutrina e a igreja de Deus será derrubado. Pois é, falando, o senhor é promotor, não é profeta, tá? Então, você não tem que falar nada. Isso aí que você falou não vai acontecer. A igreja, eu posso ir para a cadeia, vou, vou ser preso e tal. O senhor não vai mudar a lei dele. Olha só, cara, o promotor sendo mais profeta do que o profeta da igreja. Um outro antigo profeta da igreja, Wilford Woodruff, no Journal of Discurses, volume 13, página 165, estava falando, ele estava num discurso falando sobre a perseguição do governo aos membros da igreja, e ele estava explicando, A sua atual objeção aos santos dos últimos dias, dizem eles, é a pluralidade de esposas. É contra esse princípio que eles estão tentando levantar uma perseguição agora. Mas, como foi nos tempos passados, em Missouri, Kirtland, contado de Jackson, Far West, contado de Cardwell, em todas essas nossas aflições, já não éramos perseguidos antes deste princípio ser revelado à igreja? Certamente, o problema não era a poligamia naquela época. Não, certamente o problema deles conosco eram os profetas, revelação, uma organização institucional fundada por revelação de Deus. Eles não acreditavam nisso, e esse era o problema deles conosco. Então, se acabássemos com a poligamia hoje, seria apenas mais uma pena no pássaro. Então, se acabássemos com isso, deveríamos acabar também com profetas e apóstolos, e também acabar com a revelação e os dons e as graças do Evangelho, e, finalmente, desistir completamente de nossa religião e viver no mundo? Então, assim, talvez, tudo ficaria bem. Simplesmente não podemos fazer isso. Então, é isso aí, mais um profeta da igreja dizendo, a gente não vai acabar com a poligamia. Vocês estão incomodando? Vão matar gente? Vão mandar para prisão? Não tem problema. A gente vai continuar obedecendo. E, inclusive, ele levantou até uma argumentação interessante. Ele falou, antes, quando não tinha poligamia, o problema do governo era outro. Então, estão sempre arranjando treta com a gente. Só que o Membronita, de verdade, está ligado que isso aqui é balela. A gente tem alguns episódios ali que falam, na época, de Joseph Smith. Se voltar nos episódios anteriores, fala sobre a ficha criminal de Joseph Smith. Por que os santos eram expulsos de onde eles estavam. A gente vai ver que não. Tudo bem, não era a questão principal a poligamia na época. Sim, os santos da igreja eram expulsos por outros motivos. Mas existiam motivos, sim. Quando os membros da igreja chegavam para colonizar um local, eles não respeitavam a lei de forma nenhuma. Ex-membros da igreja saíam reclamando, poxa, eles me expulsaram de lá, ficaram com todos os meus bens. Poxa, a gente já morava lá na região, os mormons chegaram tocando terror. E quem não é membro é convidado a se retirar. Porque eles estão dizendo que aquilo ali é terra prometida por Deus e só vai morar os mormons. Então sim, tiveram outras motivações para o governo estar interferindo nesse modo fora da lei que os mormons viviam. Um outro apóstolo da igreja, se eu não me engano, talvez ele foi da primeira presidência, o George K. Cannon. Lá no Journal of Discurses, volume 26, na página 8, também está falando sobre essa questão da poligamia, o esforço do governo em tentar impedir que isso continue acontecendo. Ele disse assim, Tem alguns que se dizem membros da igreja que estão prontos para participar de qualquer esquema que tem o objetivo de conseguir com que Utah se torne uma organização estatal dos Estados Unidos. Tais pessoas estão dispostas a renunciar à sua crença religiosa e agradar aqueles que têm poder, fazendo-lhes algum tipo de concessão a fim de alcançar, por fim, o que consideram muito desejável. Sim, tem havido uma grande agitação nos últimos anos a respeito do casamento plural. E alguns membros que se intitulam membros da igreja estão prontos para entrar no mercado aberto e concorrer ao governo estadual ao preço de conceder este princípio da nossa religião pelo privilégio de se tornar um Estado da União. Aqueles que estão prontos a fazer isso também estão prontos a dizer Nós não acreditamos que o profeta de Deus deva interferir nos assuntos do Estado. Estão prontos a vender a sua crença em Deus em troca de um pouco de reconhecimento daqueles que têm poder. Quando um homem está pronto a trocar qualquer princípio de salvação por vantagens mundanas, esse homem certamente alcançou uma posição de considerar as vantagens mundanas acima da salvação eterna. Pessoal, eu tenho muita, muita citação aqui, tá? Tem muita citação, só que eu não vou ler tudo. Eu vou ler as principais. Tem uma outra aqui do John Taylor, também foi um profeta da igreja, no Journal of Discurses, volume 23, página 68. Ele falou assim, Agora, tratem bem as suas esposas, mas não, não se sujeitem às infames disposições da lei de Edmunds. Evitem ações impróprias, hajam com cuidado e prudência em todas as suas relações sociais. Sejam sábios. Um senhor lá em Washington contou a outro, que me contou, que falaram assim, O que os mormons farão com suas esposas e filhos quando esse projeto de lei for aprovado? Foi-lhes respondido, expulse-os nas ruas, como fazemos com nossas prostitutas. Oxe, John Taylor, cadê a fonte? Um cara contou pro outro que contou pro outro? Foi assim que o governo falou? Ouça, tentando inflamar os membros da igreja contra o governo. Eu digo, em nome de Deus, que não faremos tal coisa. Nós manteremos os nossos convênios e a Constituição Federal vai nos apoiar nisso. O governo é proibido de fazer alguma lei que prejudique a validade dos contratos. E quando vocês se casaram a essas esposas, vocês fizeram um contrato. Então, não podemos violar uma lei constitucional, não é? Não podemos deixar de lado nossa honra, nossos princípios. Essas pessoas não podem tirar de nossa liberdade. Bom, dei uma olhadinha aqui na internet sobre essa lei de Edmunds. Em inglês, eles chamam Edmunds Act de 1882. Então, olha só. 20 anos antes, em 1862, já teve uma lei chamada Morial Act que proibia o pessoal que vivia a poligamia de votar, de ter cargo público, servir como júri e outras coisas, né? Então, 1862. Aí, meio que os mormons, não tô nem aí. Vamos continuar. Então, em 1882, o governo foi mais enfático, falando, não. Vamos declarar, então, a lei Edmundo, de 1882. E as pessoas que viverem a poligamia, então, vão ter que pagar uma multa de 500 dólares e vão tomar-lhe 5 anos de cadeia. Então, olha só que interessante, né? A gente já falou em alguns episódios anteriores sobre a poligamia. 1830 e poucos lá, Joseph Smith vivendo a poligamia na surdina, tranquilinho, sem falar pra ninguém. Só a liderança podia participar. Quem explanasse pros outros membros ia ser expulso e a gente vai negar até a morte. Aí, não deu mais pra negar. Então, em 1852, eles falaram, tá bom, tá bom, a gente vive a poligamia. Isso aí não é opcional, não. Isso aí é mandatório. Você quer ser salvo no mais alto grau de glória? Tem que viver a poligamia. Dez anos depois, o governo vem com a lei de Morrill tentando fazer uma retaliação. Não funcionou. Então, em 1882, o governo faz uma retaliação maior. Vai dar cadeia, vai dar multa. Os líderes da igreja esperneiam, esperneiam, falam, não, isso aqui é de Deus. A gente não vai mudar isso aqui. Vocês, membros da igreja, força, a gente não vai parar com isso. Deus não se deixa chantagear ou ser pressionado. E daí, alguns anos depois, a lei da poligamia é anulada. Por quê? Porque Deus falou, ah, não, não, vou parar. Mas não tem nada a ver com a pressão do governo. Deus decidiu parar com a poligamia, só isso. O John Taylor, num discurso que ficou registrado no Journal of Discourses, volume 25, página 309, ele falou, Deus nos deu essa revelação a respeito do casamento celestial. Não fui eu que inventei. Deus nos deu essa lei e o governo gostaria que reduzíssemos esse princípio e mudássemos e nos tornássemos aplicáveis ao ponto de vista de época. Isso não podemos fazer. Não vamos mudar um mandamento de Deus para atender as persuasões ou ordens dos homens. Não vamos fazer isso. Bom, estou coletando algumas informações mais sobre essa finalização da poligamia. Então, a gente teve o manifesto, o manifesto feito por Wilford Woodruff. Eles tinham um plano, então eles estavam pedindo para o governo dos Estados Unidos, olha, a gente vai fazer um manifesto, vai falar que a gente vai parar de praticar a poligamia, mas quem já casou pode continuar com o seu casamento polígamo, só que não vão continuar acontecendo novos casamentos polígamos. Antes de fazerem a publicação desse manifesto, um monte de gente casou poligamente falando e também eles solicitaram para o governo uma concessão de anistia. Olha, os líderes da igreja aqui que são casados poligamente não querem nem terminar com o casamento nem ser presos. A gente faz um acordo que a gente vai parar de casar novas pessoas poligamente. Então, pelo que eu estou lendo, parece que o presidente dos Estados Unidos concedeu essa anistia, fizeram esse acordo e também retirou as restrições eleitorais. Para quem quiser conferir essas informações, está no Fundamentos da História da Igreja, escrita por Joseph Fielding Smith, na página 496. Então, depois fizeram esse acordo, o Ford Woodruff chegou lá e disse Esse manifesto refere-se apenas a casamentos futuros, não afeta as condições passadas. Essa fala está registrada no diário de Abraham H. Cannon, de 7 de outubro de 1890. E um apóstolo da igreja, o John H. Smith, falando sobre o manifesto, Esse acordo que a igreja fez com o governo, ele disse O manifesto é apenas um truque para vencer o diabo em seu próprio jogo. Olha só! Pois é, está registrado esse caso, judicial da igreja, que se chamou o caso Reed Smith. A gente pode ler isso no volume 4, página 13. Mas, olha que interessante, tem um livro chamado Under the Prophet in Utah. Foi escrito por Frank J. Cannon, na página 268, para quem quiser acompanhar. Ele fala ali, o Joseph F. Smith admitiu que ele teve 11 filhos de 5 esposas, que ele se casou depois do manifesto ter sido revelado. Quando que foi revelado? Em 1890. Não foi só ele. Vários. Então, Joseph F. Smith, profeta da igreja. Vários outros apóstolos também se casaram. Vamos ver os nomes aqui. Francis Lyman, John H. Smith, Charles Penrose. Todos apóstolos. No livro ele fala assim, Eles confessaram que estavam vivendo em violação às suas promessas à nação e dos termos de sua anistia contra as leis e a constituição do Estado e contrário à revelação de Deus, pela qual a doutrina da poligamia foi retirada de prática na igreja. São uns safados, né, cara? Os caras fazem um acordo com o governo e descumprem, cara. Olha só que legal, né? Mas hoje tem regras de fé falando para seguir a lei. Ele conta ali também de um bispo, que era o Charles Merrill, que era filho de um apóstolo, testemunhou que seu pai, então o apóstolo da igreja, havia o casado com uma esposa plural em 1891. Aí, um ano depois do acordo com o governo, o manifesto. Ele também cita uma tal de Clara Kennedy, que testemunhou que foi casada poligamente em 1896 e que esse casamento foi realizado pelo apóstolo John W. Taylor, que também tinha tomado duas novas esposas, e também um outro apóstolo, M. F. Cowley, que também se casou poligamente depois desse manifesto. Eles foram convocados pela comissão do Senado, uma intimação para comparecer lá e responder sobre isso, e eles fugiram, fugiram para o México por causa disso. Voltando ali para aquele caso Reed Smooth, vamos dar uma lidinha em algumas partes. O profeta Wilford Woodruff chegou tirando dele da reta na declaração oficial do manifesto de 1890. E, aliás, você quer achar esse manifesto? Está lá em Doutrina e Convênios, no finalzinho Doutrina e Convênios. Wilford Woodruff falou, não há nada em meus ensinamentos à igreja, ou dos meus associados, que são os apóstolos dele, durante esse período especificado, que possa ser interpretado como nós incentivando a poligamia. Olha que eu consigo achar alguma coisa, hein? E agora declaro publicamente que o meu conselho aos santos dos últimos dias é abster-se de contrair qualquer casamento proibido pela lei do país. Olha, aquele negócio de que Deus não vai tirar, a gente não vai ceder. Virou eu nunca disse isso e os membros da igreja parem de se casar poligamente. O Joseph F. Smith foi convocado pra responder judicialmente sobre esse lance da poligamia. Foi perguntado pra ele, você está obedecendo a lei ao ter cinco esposas neste momento e fazer com que elas tenham onze filhos depois do manifesto de 1890? A resposta de Joseph F. Smith, pessoal, quer dar uma procurada? Não estou falando da minha boca pra fora, hein? O caso Reed Smith, quem quiser procura os documentos oficiais. Joseph F. Smith falou, senhor, neste caso, eu não afirmei que estava obedecendo a lei do país. O acusador falou, isso é tudo. E o presidente Smith falou, eu não estou afirmando isso, mas já disse antes que eu preferi arriscar as minhas chances indo contra a lei. Essa parte do caso a gente leu ali nesse caso Reed Smith, volume 1, página 197. Mas na página 130 já tinha sido perguntado, senhor Smith, desde que essa lei foi aprovada, você a tem violado? E Joseph F. Smith respondeu, acho que provavelmente tenho praticado a mesma coisa de antes dessa lei ser aprovada. E pulando lá pra página 334 desse caso, foi perguntado pra ele, você está violando a lei? Aí o Joseph F. Smith perguntou, a lei do meu estado? Ele falou, sim. E o Joseph F. Smith respondeu, sim, senhor. Então o senador Overman perguntou, não há aqui uma revelação publicada no livro dos convênios de vocês de que você deve obedecer a lei do estado? Joseph F. Smith respondeu, sim, senhor. Então o senador perguntou, se isso é uma revelação, você não está violando a lei de Deus? Então Joseph F. Smith respondeu, já admiti isso, senhor senador, muitas vezes aqui. Né? Bonitão. Quando perguntaram se está violando a lei, ele falou, a lei do meu estado, é como se fosse uma pergunta, que lei? Como se fosse a lei de Deus, ele estaria cumprindo. Mas nem a lei de Deus ele não estava cumprindo, né? Joseph F. Smith, lembrando, né? Que foi um profeta da igreja. Admitindo num documento público que estava descumprindo com o acordo que a igreja fez com o governo recente e também descumprindo a lei de Deus. Então, basicamente, se era a lei do estado e lei de Deus, ele estava, assim, deliberadamente cometendo o adultério. Só para dar um contexto aqui para o pessoal lembrar, o Wilford Woodruff, publicou o manifesto, quando que ele virou presidente da igreja, em 1889. Então, aí, ó, um ano antes desse manifesto acontecer, ele estava virando o presidente da igreja. Ele morreu quase 10 anos depois, em 1898. Aí o Lorenzo Snow assumiu, de 98 até 1901, uns três aninhos aí. Lorenzo Snow faleceu, e aí entrou esse camarada aqui, Joseph F. Smith, em 1901. Outro que compareceu ali naquele julgamento foi o Francis M. Lyman, que era um apóstolo da igreja. O senador Rohr perguntou para o Lyman, então, você disse mais de uma vez que vive poligamente com suas esposas. Sendo assim, você sabe que está desobedecendo a essa revelação. E o Lyman respondeu, sim, senhor. Senador Rohr. E que, ao desobedecer a revelação, você está desobedecendo a lei de Deus. Ele respondeu, sim, senhor. Então, o senador perguntou, muito bem. Então, só quero que você diga que é você, como um apóstolo da igreja que até espera ter sucesso. Se o senhor Smith morrer, você herdará o cargo de profeta, vidente e revelador da igreja. E que você sabe que está vivendo em desobediência à lei do país e à lei de Deus. Que toda a sua congregação saiba disso. E o Lyman respondeu, sim, senhor. E na página 409 desse processo foi perguntado para o Taylor. Senhor Taylor, você teve um casamento polígamo em 1891? Ele respondeu, sim, senhor. Quem casou você em 1891? Meu pai. Seu pai era, então, um apóstolo? Sim, senhor. Bom, eu tenho páginas e páginas desse processo judicial aqui mostrando muitos dos líderes da igreja, apóstolos, todos os profetas, apóstolos da igreja, liderança, todos continuando com a poligamia mesmo tendo feito um acordo e até lançado aquele manifesto, que era uma revelação divina dizendo que a poligamia acabou. Embora esse manifesto seja levado bem a sério hoje em dia pela igreja, está bem claro que aquela frase dita ali para um apóstolo que o manifesto foi só escrito para driblar o diabo. A gente está vendo que sim, era bem dessa forma que eles viviam. Ali no diário de Abraham H. Kennon, esse apóstolo de 24 de outubro de 1894, cinco anos depois do manifesto, ele citou no diário dele assim, Os presidentes Woodruff e Smith disseram que estavam dispostos que a cerimônia, ele está falando de um casamento plural, ocorresse se fosse realizada no México. E o presidente Woodruff prometeu que todas as bênçãos do senhor estariam de acordo. Ah, tem um caso aqui, vocês lembram, talvez vocês lembram, se vocês não lembram, vão lembrar. Tem uma série na Netflix chamado Rezar e Obedecer, que cita ali a igreja fundamentalista mormon, liderada por aquele Jeff Bezos, não, 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 é Jeff Warren Jeffs, era o profeta dessa igreja fundamentalista, pois é. Então, eles foram encontrados numa fazenda clandestina que eles estavam vivendo a poligamia ali, escondidos. O Jeffs finalmente foi capturado pelo governo em agosto de 2006, foi levado para a cadeia, julgado a 10 anos de prisão. A gente pode fazer um episódio específico sobre esse evento, mas o fato é que quando os mormons da igreja oficial, o Sud, por um acaso são associados a essa igreja fundamentalista, mas rapidamente eles falam, não, a gente não tem nada a ver com esses caras, esses caras são os rebeldes que se separaram da nossa igreja porque eles queriam viver a poligamia, a gente não vive poligamia. daí eles ficam sujando o nosso nome. Mas, de acordo com William M. Rogers, que trabalhou aí no estado de Utah, ele citou ali no Ladies Home Journal que 72% dos habitantes de Utah se sentiram compadecidos com essa perseguição aos fundamentalistas, porque eles estavam cientes de serem fruto de relações polígamas e também da perseguição que a própria igreja Sud passou no passado. Passou no passado. Então, disseram que eram contra essa prisão e que se recusaram a testemunhar contra os seus vizinhos polígamos. Então, fica aí para você, membro da igreja que tenta se desvencilhar e dizer que esses fundamentalistas não tem nada a ver com a sua religião. tem muito, mas muito a ver com a sua religião. E segundo nosso apóstolo Bruce R. Maconk, no livro Doutrina Mormon, na página 522, ele diz assim, olha, o Senhor frequentemente ordenou aos seus antigos santos que praticassem o casamento plural. Toda a história do antigo Israel foi uma história de pluralidade de esposas. Uma ordem de matrimônio aceita e aprovada por Deus. Milhões daqueles que entram nessa ordem através dela ganharam para si exaltação eterna no mais alto grau de glória no mundo celestial. O profeta e os principais irmãos foram ordenados nessa prática e a fizeram com toda a virtude e pureza de seu coração. Olha que lindo! O casamento plural foi ensinado e praticado abertamente até o ano de 1890. Olha só! ele só foi praticado até 1890. Eu tenho alguns documentos confirmações da boca deles de que ainda aconteceu meio que depois de 1890. Mas, né, se Bruce R. Macon que está dizendo quem sou eu? Naquela época as condições eram tais que o Senhor com S maiúsculo por revelação retirou a ordem de continuar essa prática. Obviamente a prática sagrada começará novamente após a segunda vinda e início do milênio. Então, você membro da igreja ouviu falar sobre poligamia e falou não, não, a gente não vive isso. Não esqueça de falar para as pessoas que foi retirada por pressão do governo. Ah, não, não, foi o Senhor. Está certo? O Senhor revelou bem naquela época que ia tirar essa prática da terra e ia retornar na segunda vinda. Então, não esquece de falar que sim, a gente vai ser família polígama novamente. Bruce R. Macon que continuou, qualquer pessoa que pretenda assumir um casamento plural nos dias de hoje, quando aquele que possui as chaves, o profeta, retirou o poder pelo qual ele é realizado, é culpado de grave iniquidade. Não vai casar plural hoje, hein? O profeta falou que não. Vocês estão vivendo em adultério se fizerem isso. já venderam suas almas a Satanás e, mesmo que sejam atos baseados em ignorância ou luxúria ou ambos, serão condenados na eternidade. Olha só, agora pega aquele processo judicial onde o profeta e vários apóstolos assumiram que casaram poligamente depois de 1890, para onde é que eles vão? Para quem que eles venderam a alma? Eles estão vivendo em adultério ou não? No relatório da conferência da igreja de abril de 1922, 1922 na página 38, eles falam assim, as leis que proíbem o casamento plural foram consideradas inconstitucionais e injustas pela igreja e a sua execução foi fortemente contestada. Enquanto essa tempestade se alastrava, John Taylor se manteve inabalável na sua convicção de que a lei antipoligamia era injusta e morreu sem fazer qualquer concessão. Essa foi uma característica marcante da sua administração. Para mim, a principal parte dessa história toda, a gente já falou vários episódios sobre poligamia. A questão para mim é, era um mandamento, já foi estabelecido debaixo de um monte de mentira, negação, depois foi aceito o que já não foi legal, depois foi dito que Deus ordenou que isso seja efetuado casamento plural, você não vai receber exaltação se você não tiver um monte de esposas, a gente viu um monte de história de maltrato com as mulheres, a igreja afirmando por tudo no mundo, os profetas, apóstolos, dizendo, não vai acabar, não vai acabar, Deus não vai tirar a poligamia da terra. Aí o governo faz uma pressão e a igreja não vê outra saída a não ser eliminar a poligamia da face da terra. Era uma revelação de Deus? Deus mudou de ideia? Deus cedeu a pressão do governo? Ou não era revelação coisa nenhuma? Para mim, esse é o ponto principal para a gente dar uma analisada nessa questão toda, porque esse assunto da poligamia tem muita sujeira e muita contradição. Então, o governo fez pressão e a igreja cedeu. A gente vai estar dando uma olhadinha em mais alguns detalhes sobre essa situação no próximo episódio. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. e até a próxima. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Obrigado.